E aí rapaziada, bom dia gente, bom dia Galera, eu tô voltando agora pra minha cidade, pra Cuiera São oito horas e meia de viagem daqui pra lá Saindo aqui de Arco, em Cantabria Sentindo a Cuiera Gente, o que acontece é que Eu tive um problema na coluna E eu não tô conseguindo me mover bem, tá Tô muito ruim, muito ruim mesmo Eu tive que adiar o restante do que se falta da minha viagem Fiz muito vídeo, fiz muito conteúdo com o Monde Sou muito grato ao Monde, o Monde foi meu guia O Monde foi meu amigo, a família do Monde foi minha família aqui Me ajudaram a concluir aí Praticamente todo esse processo de viagem Se não fosse por eles, eu acho que eu tinha desistido antes Não é fácil, gente Não é fácil fazer isso Mas com a ajuda do Monde, com a ajuda da família do Monde Júnior Eu consegui Fazer praticamente tudo Fui em Astúria, Cantabria, toda a região aí Só faltou, do meu mapa, só faltou a Galícia Que é o que em breve eu farei Tá? Eu vou fazer a Galícia de moto Só que Eu agora vou cuidar da minha saúde Vou cuidar da minha saúde porque Eu preciso trabalhar muito em breve Eu agora tô no segundo desemprego Mas eu vou precisar trabalhar Aí eu preciso estar bem pra poder trabalhar Tá? Ontem foi terrível pra mim Acordei muito mal E durante o dia foi piorando, piorando Tomei comprimido Deu massagem Botei coisa quente em cima Mas não Isso já vinha acontecendo algumas vezes Eu cheguei aí no médico O médico sempre toma injeção pra casa Só que dessa vez Fui muito forte E eu não tava conseguindo me mover pra nada Pra nada Pra botar uma meia Tá sendo uma dor de cabeça Então Só sim Ó rapaziada Pra você não pensar que é mentira Gente O carro ainda tá aqui Cheio de coisa Tá vendo aí Tá aqui com a bandeirinha do Brasil Apresentando Tá toda a minha bagunça O mapinha da minha viagem Tá tudo aqui Tá toda a minha bagunça no carro Tô andando mal gente Você não tem noção Ó Isso aqui é o hospital de la Ribeira Fica aqui em Alzira É o hospital maior que a gente tem na região E aqui que eu vou tentar Ver se eles descobrem o que é isso Tá bom? Eu já volto aí pra falar com vocês Galera Eu passei pelo médico Já expliquei aí um pouquinho a coisa Agora vamos ver Espera pra ver Cuidado igual Gente eu tô aqui na Fazer radiologia Tirar um raio-x aqui Bora? Bora Dá rápido Quer ajuda? Oi gente Entrei ruim E saí pior Rapaziada Acabei de sair Do médico aqui E eu entrei ruim E saí pior Me deram uma injeção Tão forte Foram duas 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 injeção No culo Como eles falam No culo Aqui é na bunda E carai E quem aplicou Foi uma menina Que tava iniciando Até falei pra ela brincando Ah tão fazendo prova comigo Tão fazendo teste Ficaram meio assim Meu amigo Eu vou falar pra vocês Que injeção forte A perna direita Que não tinha nada que ver Que tá boa pra caramba Agora Não tenho força nem de mover Eu tenho que ir pra casa dirigindo E eu nem sei como é que vai ser E passaram um montão de comprimidos Cinco anos de comprimidos Que eles passaram pra mim tomar Enatio Não sei que comprimido é esse Uma a cada oito horas Primeiro eles botaram Repouso mais calor local Enatio Uma a cada oito horas Noplotil Uma a cada oito horas Diazepam de cinco miligramas Uma a cada doze horas Três dias Logo pela noite Quatro dias mais Controlado pelo médico de cabeceira Que é controlado pelo meu médico Lá do hospital Nolotil 575 miligramas 20 cápsulas Uma a cada oito horas Durante cinco dias E Diazepam Tá aqui Um monte de comprimido Ai velho Ela falou que Que é dor muscular Eu tenho certeza que não é Tá Fizeram um raio-x Falou que o osso tá bem Só que isso não é o osso Isso é o nervo asiático Então ela falou que tá bem Eu até perguntei pra ela E se essa Continuar me doendo Me molestando Me incomodando Ela falou Não você vai lá E passa pelo médico de cabeceira Que é o médico lá De onde eu moro Mas falar pra vocês É muita dor Muita dor Muita dor Eu agora tô falando Que a perna tá Acabada Então é isso gente Vocês tão vendo aí Eu não tô conseguindo Tá ruim Eu não consigo botar as meias no pé Pra vestir uma roupa Tá sendo um sacrifício Tá complicado a coisa pro meu lado Muito complicado Mas é isso Tô vivo né Então é isso gente Só pra comunicar a vocês Esse é o motivo Pelo qual eu não Não vou seguir com os vídeos Agora aí no norte Mas logo eu continuo O que me faltava Um pouco de Astúria De um pouco E a Galícia Agora eu vou dar uma pausa Vou cuidar da minha saúde Que isso é mais importante Tá bom Agora eu tenho que passar na farmácia Interessante que eles botam aqui Da farmácia Os remédios né Pra você comprar Eles botam aqui ó Tá vendo Agora eu digo pra vocês Que pode custar Até esse valor Pode Mas eu creio que é tudo gratuito É A maioria dos remédios São gratuito Aqui você Eu vou em qualquer farmácia Tá Eles passam de remédio Que eu tenho que tomar Eles não dão o remédio As pastilhas comprimidas Aqui no hospital Eles mandam você Buscar na farmácia E A maioria das vezes São gratuito E Quando paga é muito pouco Por exemplo Esse Enatil Tá aqui É O preço dele é 4 euros Tá vendo A aportação Quer dizer Eu vou pagar nele 1,60 É Nolotil O preço é 2,26 E eu vou pagar 0,90 Cêntimo E Diazepam Que custa 1,50 E eu vou pagar 0,60 Só que muitas das vezes Ele sai grato Mesmo estando aqui Para pagar Ele sai grato Tá vendo Tá aqui Motivo de emergência Referente Lumbosialatologia Que? Lumbosialatologia Pois então é isso Gente Valeu Viu Assim que eu melhorar A gente segue com os vídeos Tchau